Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super especial e um vídeo super pedido para vocês e um vídeo que eu fiz o ano passado e muita gente gostou, que é eu a abrir a fazer o unboxing do calendário do advento da Sephora. Hoje vou abrir com vocês o calendário do advento Sephora, por acaso eu acho que a lista não se chama Sephora Favorites, chama-se Sephora Advent Calendar assim, e portanto hoje o vídeo vai ser a abrir tudo o que vem nestas caixinhas, nestas portinhas mas até 25 de dezembro para ver se vale a pena ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar It's the most wonderful time of the year Yeah, não, estamos em outubro Eu gostava que vocês até vissem mais ou menos o que é que está a acontecer aqui Vamos chegar um bocadinho mais para o lasso para vocês verem minimamente o calendário do advento Porta número 1 é Caimacho e o primeiro produto é um produto full size que é da marca própria Sephora e então isto é um serum de tamanho full size de vitamina C e E iluminador e fortificador para a pele 97% de ingredientes naturais 30 ml, ai desculpem, que desorientação e então o serum é assim, é um serum de tamanho inteiro que eu não, por acaso, eu não faço ideia quanto é que são estes produtos no entanto eu vou fazer os possíveis para deixar naquelas caixinhas que eu deixo vou tentar deixar aí o valor aproximado dos produtos Primeiro dia, produto full size parece-me ter bons ingredientes parece-me super bem Porta número 2 é aqui em cima e temos um produto da nada mais nada menos do que da Natasha Denona e quem me vê aqui há algum tempo sabe que eu sou fã dos produtos da Natasha Denona no entanto, eu só tenho produtos de rosto eu ia dizer de rosto, eu só tenho produtos de olhos e estou mortinha há muito tempo a experimentar algum produto de rosto temos aqui um eliminador da Natasha Denona eu acho que isto não é full size no entanto, digam aí desse lado com que frequência que vocês acabam com um eliminador full size pois, eu também não então este é o Super Glow Extreme Shine Crystal Eyelighting Powder e este é no tom 2, medium, light medium então ele vem assim, é com uma embalagem meio espelhada depois lá está um espelho e o iluminador em pó Natasha Denona é caro, mesmo este isto não deve ser um mini, será que isto é um mini? não tenho certeza no entanto, Natasha Denona este tamanho de viagem deve valer umas boas dezenas de euros portanto, o segundo produto está maravilhoso porta número 3, temos aqui e é um shampoo sólido da marca Respire que provavelmente diz-se como é francês, deve-se dizer por acaso não sei, eu não faço ideia como é que se diz em francês mas pronto, este é um shampoo sólido, eu adoro shampoos sólidos e este é especificamente para todos os tipos de cabelo e há 94% de ingredientes naturais e diz aqui atrás que tem 3 óleos vegetais óleo de amêndoas doces óleo de camélia, será? cameline, eu não sei o que é óleo de aveia e perfume de leite de amêndoas e então isto parece-me ser um full size será que isto é full size? olha, não tenho a certeza se não é full size é um tamanho de viagem bastante grande eu, como sou fã de shampoos sólidos estou muito satisfeita por vir um no calendário na seguida temos a porta número 4 que é aqui e temos um pó travel size da Too Faced da linha Peach Perfect e este então é o Peach Perfect Mattifying Loose Setting Powder com infusão de pêssego e leite de figo doce é um pó então translúcido da Too Faced que provavelmente vai cheirar a pêssego eu não tenho nada desta linha da Too Faced eu tenho vários produtos da Too Faced que adoro a linha Peach Perfect eu não tenho absolutamente nada portanto estou muito curiosa para experimentar o pó e honestamente como pessoa com pele oleosa e maquiadora um pó solto é sempre bem vindo na minha coleção e mesmo os pós mais pequenos como estes demoram imenso tempo a acabar porta número 5 é uma das mais pequeninas e temos então a primeira isto óbvio que tinha que vir uma máscara de pestanas mais pequena temos a primeira máscara de pestanas também de viagem e é da Marc Jacobs e é a At Last Lifting and Volumizing Mascara portanto uma máscara de pestanas que dá portanto lifting levanta as pestanas deve fazer um bocado de curvatura e volume e é esta aqui eu por acaso esta nunca ouvi feedback nunca ouvi falar propriamente da máscara de pestanas em si e a escova é daquelas tipo entre aspas parecem pelos naturais não é nem muito espessa nem muito fininha só mesmo experimentando porta número 6 é aqui em baixo e temos um mini da Pixi e vocês sabem que eu gosto muito do Pixi Glow Tonic e estou muito curiosa para experimentar este tónico que é o tónico de retinol eu adoro retinol eu falo um bocadinho sobre isso na minha skincare routine portanto se quiserem ver uma vídeo de skincare eu deixo aqui em cima tagado mas eu gosto muito do Glow Tonic da Pixi e já há algum tempo queria experimentar o tónico de retinol e portanto é esse mesmo que vem aqui portanto estou super satisfeita os produtos da Pixi são super bons principalmente os tónicos são creio eu que são os produtos especiales da marca portanto very nice este é um tamanho de 40 mililitros eu acho que o grande se não sou em erro são 100 portanto temos aqui um tamanho de viagem que é quase metade do tamanho grande porta número 7 é aqui em cima estou a abrir duas não surpresa e temos um produto full size da Tarte yes yes vezes 1000 eu tenho alguns produtos da Tarte by the way a Tarte acabou de chegar a Portugal agora encontramos na Chef Horage e eu os produtos que tenho que já tinha antes sou mega fã portanto estou muito satisfeita por experimentar mais um produto da Tarte e este é um produto full size que é o Tarte East Double Take Eyeliner que de um lado então é um eyeliner em lápis retrátil e do outro lado é um eyeliner em caneta de filtro que eu já me sujei e agora não sai isto imediatamente fixou-se na minha pele então tenho aqui as duas pontas deste lado então tenho um lápis retrátil preto e deste lado um eyeliner preto e é um produto full size e a Tarte é uma marca que não é nada barata porque o produto é capaz de valer tipo uns 20 ou 30 euros portanto maravilhoso e é um produto full size porta número 8 cara em baixo temos um mini mais uma vez este mini é semelhante entre aspas ao que veio o ano passado no calendário que eu comprei o ano passado no calendário de 2019 que é uma mini Laneige Water Sleeping Mask que é o produto estrela da Laneige que é a máscara para dormir portanto a máscara de noite à base de água deste ano eles em vez de meterem a clássica a azul meteram a edição eu não sei se é a edição limitada mas pronto é a nova edição que é com cheiro a lavanda eu pessoalmente não sou fã do cheiro a lavanda portanto eu preferia até que fosse a azul no entanto a máscara é tão boa eu já comprei a grande entretanto eu descobri o ano passado e adorei tanto que comprei o grande agora de seguida temos a porta número 9 e na porta número 9 vem um produto de cabelo da marca Christophe Robin e é a Aloe Vera Express Mask que é uma máscara ele diz melting mask portanto uma máscara que derrete hidratante que derrete à base da Aloe Vera para hidratar e iluminar o cabelo e dar plump portanto para encher o cabelo antes de pôr o shampoo massajar depois deixar alguns minutos e depois é que se põe o shampoo e faz todo o processo de seguida isto então tem 75ml dos produtos de cabelo normalmente são 100, 150, 200 portanto é aqui um tamanho até bastante generoso é capaz de ser um tamanho de viagem tipo isto é grande, isto é generoso portanto very nice porta número 10 é esta aqui e temos um produto de maquilhagem da marca Sephora já tivemos um produto full size de skin care da marca Sephora então agora temos um produto full size de maquilhagem que é em vez de ser os famosíssimos cream lip stains que são matte portanto batons assim líquidos tipo em creme que secam matte este ano temos um cream lip shine que parece na minha pelo nome e pelo packaging exatamente a mesma coisa que os famosos cream lip stains mas em vez de secarem matte estes provavelmente secam glossy e shiny é uma cor bonita é tipo um rosa velho mais pó frio mais malva muito bonito é aquelas cores que ficam bem literalmente a toda a gente e que nesta altura estão muito na berra e é produto full size porta número 11 temos para mim o produto sempre mais desnecessário o ano passado também veio imagina eu compreendo perfeitamente virem estes produtos porque principalmente nos tempos que estamos a passar agora com o covid faz todo o sentido de vir um hand sanitizer principalmente este ano tivemos uma pandemia todos nós temos litros provavelmente de desinfetante em casa no entanto há que confessar que estes da Mercy Handy tem cheiros maravilhosos portanto é assim eu preferia outro produto mas também não fico horrivelmente chateada mas pronto eu vou dar uso obviamente a isto também nem que seja para maquilhar pessoas e então é um hand sanitizer portanto desinfetante em gel da Mercy Handy e este é o Magic Diamond porta número 12 temos um produto da Benefit de tamanho de viagem portanto eu sei que este não é o tamanho grande no entanto os tamanhos de viagem de Benefit eu acho que são ótimos normalmente são tipo metade ou às vezes até mais do que os produtos full size portanto top este produto é um dos produtos que eu nunca recomendo da Benefit portanto estou muito satisfeita aqui é o 24 Hour Brow Setter que é 24 horas portanto gel fixador de dar forma invisível de 24 horas já agora deixem-me só ver como é que ele é ok ele tem basicamente uma escova de borracha com gel completamente transparente portanto isto deve ser daqueles géis que literalmente fixam os nossos pelos que para mim é sempre bom portanto muito satisfeita a Benefit é uma das minhas marcas favoritas de sobrancelhas portanto very excited porta número 13 temos mais uma máscara de pestanas de tamanho de viagem e esta é uma máscara de pestanas que eu por acaso já quero experimentar há algum tempo que é da marca Milk Makeup que nós eu acho que conseguimos encontrar na Sephora mas só na online e já ouvi falar muito desta máscara de pestanas que é a Cush Mascara que se não estou em erro se não estou em erro é uma máscara de pestanas que dá volume e que é a base de óleo de CBD não será nada estranho pronto portanto estou muito satisfeita e muito curiosa para experimentar óbvio que já é a segunda máscara de pestanas que vem mas sinceramente não estou nada chateada até porque é realmente um produto que é um best seller da marca e portanto eu estou curiosa porta 14 é uma das grandes e temos é assim obviamente que eu sabia mais ou menos o que é que ia sair neste calendário antes de comprar e devo-vos dizer que este era não vou dizer o número 1 porque eu não sei qual é que era o número 1 não, eu sei qual é que era o produto número 1 que eu queria experimentar neste calendário mas este deve estar no top 3 sem dúvida isto é da marca Fresh Fresh é uma marca de skin care que eu sinto que lá fora principalmente no UK e nos US portanto nos Estados Unidos fala-se muito desta marca eu ouvi-se falar desta marca há anos especificamente este cleanser é um dos cleansers mais vendidos de sempre e literalmente toda a gente fala bem disto portanto eu estou muito, muito satisfeita por vir no calendário e era realmente um daqueles produtos que assim que eu vi o calendário na rede diagonal vi um bocado de relance eu pensei eu quero um monte de experimentar este produto então isto é um gel de limpeza que é a base de aminoácidos para todos os tipos de pele que limpa gentilmente rosto e olhos é 50ml portanto é um tamanho super super grande e esta não é uma marca propriamente barata e para além disso é uma marca que não se consegue se não estou em erro comprar cá por acaso não sei o site da Sephora agora já tem um monte de coisas novas mas pelo menos fisicamente eu sei que não se pode e eu estou muito curiosa é um daqueles produtos que eu vim experimentar há anos e tem muito boas reviews e espero que seja tão bom como dizem porta número 15 temos um mini creme de olhos que é bem pequenino que é de 3ml portanto é realmente bastante pequeno que é da marca Airborian que é uma marca de skin care coreana esta marca tem um produto muito famoso e muito conhecido cá principalmente aqui no ocidente que é acho que é um CC cream ou um BB cream que eles têm que é super falado alguma coisa eles fazem bem com os CC creams e com os BB creams e o que é que vem na caixinha veio um CC cream mas em vez de ser de rosto é de olhos no entanto este produto atenção eu acho que ele é muito pequenino no entanto ele parece-me aqui fazer tanta coisa que se calhar vai ser revolucionário e é capaz de ser super caro então isto é o CC Eye com centelha asiática que é um ingrediente ótimo de skin care que vai dar luminosidade vai ser um creme de contorno ocular ao mesmo tempo vai corrigir porque tem cor o meu vejo na cor light e tem proteção solar vinte portanto isto se eu estou a entender bem é um CC cream portanto com cobertura um creme com bons ingredientes tipo centelha asiática e ao mesmo tempo portanto estou-se lá para a zona ocular de proteção vinte portanto é um 3 em 1 parece-me bem só é pena ser tão pequenino mas isto parece-me super super bem porta número 16 temos um produto full size again e este é um produto de uma marca canadiana que eu também já ouvi falar muito vocês sabem que eu gosto das minhas bloggers internacionais e eu gosto muito das canadianas a delas já falei delas aqui no meu Q&A esta marca Nude Sticks a gente já ouvi falar há muito tempo é uma marca que basicamente tem muitos produtos de martilhagem quase todos são em stick portanto base em stick primer em stick blush em stick bronzer em stick sombras em stick vocês estão a ver o estilo não é? então o que é que nós ficamos com em stick? uma sombra de olhos em stick e então esta é a Magnetic Luminous Art Color da Nude Sticks obviamente e é no tom burnish pronto este tom que está aqui é tipo um bronze isto é uma marca se não estou em erro que é do Canadá pelo menos eu ouço muito as minhas queridas bloggers do Canadá falarem desta marca ele é feito na Alemanha mas é distribuído no Canadá em Toronto eu sei que não é uma marca propriamente barata muito bom porque assim temos marcas que não podemos comprar para experimentar porta número 17 temos um produto que não está no meu top 3 mas é capaz de estar no meu top 5 que é um tónico de ácidos esfoliantes da REN que é uma marca super boa de skin care e com produtos super caros e eu ando para experimentar este tónico há séculos eu adoro tónicos que fazem esfoliação química e este tónico já ouvi falar muito bem e então é um tónico de 100ml de 100ml? 100ml ok isto não é full size claramente porque eu acho que o tónico eu tenho a ideia de já ter visto o frasco acho que em Londres e é assim maior portanto o de full size deve ser ao 200 ou 300ml no entanto 100ml podia ser perfeitamente um tamanho full size e então este é o Ready Steady Glow Daily AHA Tónico portanto é um tónico à base de AHAs os Alpha Hydroxy eu tenho sempre problemas em dizer este nome e pronto esta é uma marca que basicamente se não estou em erro é vegan exato é vegan dermatologicamente testado obviamente e se não estou em erro clean the skin clean the planet isto deve ter tipo pouco waste portanto não deve o packaging não deve ser exato está aqui 100% plástico reciclado é uma marca boa tem bons ingredientes tem uma boa política é vegan tudo reciclável é uma marca cara agora nós temos 100ml de tónico yes dia número 18 temos um mini mas é um mini muito interessante devo confessar que é eu acho que já muita gente desse lado deve ter ouvido falar deste creme que é o Egyptian Cream que é basicamente um daqueles cremes eu não sei porque eu nunca experimentei mas a mim isto faz me lembrar um 8 hour cream da Elizabeth Arden ou aqueles Dr. Popo aqueles cremes multifacetados que vocês podem pôr em todo lado lábios secos nariz secos quando estão doentes cotovelos pés sabe aqueles cremes multi-purpose que vocês põe para todos os propósitos e mais alguns e regeneram tudo e mais alguma coisa pronto eu acho que isto é do género mas este é muito falado é dos mais falados até e este diz que é 100% natural como portanto azeite e mel basicamente para hidratar e nutrir rosto e corpo pronto é um mini é super pequenino eu por acaso não tenho ideia se este creme é caro ou não mas pronto é um também assim mais pequenino de 7.5ml porta número 19 estamos quase a chegar até ao fim temos um produto da Origins que eu já tive várias vezes o tamanho grande e portanto é mais que certo e sabido que eu adoro que é a linha Genzing da Origins e este é o Ultra Hydrating Energy Boosting Cream eu já tive neste momento tenho na casa bem o genzinho de olhos e já tive várias vezes o genzinho de rosto que é igual a este e este é um tamanho mais pequenino de 15ml e é top porta número 20 temos um produto da Mario Badesco tive imensa sorte porque quando fui a Nova York comprei exatamente estes tamanhos do verde eles têm 3 estes são de facial sprays portanto são aqueles sprays não digo propriamente sprays fixadores de maquilhagem mas são sprays que basicamente mediciam a vossa pele de alguma forma com os ingredientes que têm e o Mario Badesco tem o roxo o verde e o rosa eu trouxe quando fui a Nova York não que vos interesse de tudo isto mas só por curiosidade eu trouxe o roxo e o verde e gostei muito dos dois sendo que o verde que foi o que eu mais gostei o rosa foi o único que eu não trouxe e agora vem aqui o rosa é assim os sprays são todos ótimos portanto qualquer um que saísse na caixinha eu ia ficar satisfeita na caixinha no calendário este então é o rosa que é o com aloe vera ervas e água de rosas este é para todos os tipos de pele e este diz que é hidratante e para dar um efeito luminoso vocês podem obviamente aplicar isto como quiserem podem pôr para hidratar o rosto antes da maquilhagem podem pôr depois da maquilhagem para dar um efeito mais luminoso podem aplicar durante o dia para dar um boost de hidratação como vocês quiserem porta número 21 temos uma grande e é para máscaras de olhos produto full size e estas são então da Patchology o ano passado também saíram máscaras de olhos da Patchology mas eram as azuis estas são então as de Shield Mode que são géis patches em gel com estes têm infusão de caramis também são estas aqui porta número 22 temos mais um mini mas este mini eu percebo perfeitamente porque os produtos desta marca são muito caros o ano passado veio o óleo desta marca o Luna de retinol e era incrível em Nini também obviamente porque estes produtos desta marca são mesmo muito caros este então é da marca Sunday Riley que lá está que é uma marca bastante cara de skincare e este é o Ice creme hidratante com ceramidas portanto isto deve ter umas ceramidas todas xptos que nos ajudam provavelmente com a antiedade esta marca é cara portanto vir um mini de 8 gramas já é uma grande festa estamos a chegar ao fim temos a porta número 23 e este era o produto top 1 era o número 1 quando eu vi este calendário no meio diagonal este foi logo o primeiro produto que eu pensei yes 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 e já tive para comprar em viagem este pózinho que na verdade é enorme também grande e é super caro que é o famosíssimo Veil Translucent Setting Powder da Hourglass eu em dezembro de 2019 tive com ele na mão e uma amiga minha que eu tenho a sociedade que vai ver este vídeo não me vai deixar mentir que eu não o trouxe por um trix estou tão satisfeita que ele venha aqui embora seja mais pequenino porque assim posso experimentar em profundidade e perceber até que ponto é que eu quero gastar a exorbitância de dinheiro neste pó ou não este então é um mini e é de 2 gramas não se deixem enganar 2 gramas é pouquinho mas em termos de pó que é uma coisa que quase não tem peso é um tamanho bastante aceitável este lá está era o número 1 produto que eu queria nesta caixa e este produto é caríssimo difícil de encontrar difícil de comprar portanto este produto para mim era daqueles que fazia o calendário só por si porta número 24 era outro produto este era o top 2 que era outro produto que eu queria muito experimentar embora eu sei que vocês vão dizer rita só na máscara de pestanas tens tantas e tão boas e super baratas é verdade e eu sou muito apologista até de máscaras de pestanas baratas no entanto eu não vou mentir que eu já queria há muito tempo experimentar esta máscara de pestanas porque é da Pat McGrath a Pat McGrath é uma lenda urbana não é só urbana é mesmo uma lenda na maquilhagem e esta máscara Fetish Eyes é assim eu só ouço coisas boas a máscara eu quando vi fiquei super satisfeita já para não falar que não se pode comprar Pat McGrath em Portugal acho que há uns minis eu já tenho a ideia de ter visto uns minis nas teforras aqueles minis quando estamos aí para a caixa mas a marca mesmo em si não e a máscara de pestanas vem também com full size esta é Pat McGrath Fetish Eyes é uma máscara full size é uma marca maravilhosa e é uma marca caríssima portanto yes ok e por fim com porta número 25 temos nada mais nada menos para finalizar este calendário maravilhoso uma paleta de tamanho grande da Huda Beauty eu amo as paletas da Huda Beauty amo esta seleção de cores e amo que venha uma paleta destas neste calendário porque estas paletas custam se não me estranhei ou 29 corrijam-me se eu estiver errada ou 29,95 ou 39,95 portanto só a paleta é para aí um terço do valor do calendário já para não falar de tudo o resto que já apanhámos portanto amazing amo estas paletas amo esta seleção de cores e não tem esta paleta Huda Beauty Ruby Obsessions ela tem portanto as obsessions de várias cores eu acho que ela tem tipo uma laranja uma verde e esta é a Ruby que é os vermelhos e os rosas framboesas super natalício digam-me lá que paleta da Huda Beauty é que grita mais natal do que esta uma escolha maravilhosa de tons natalícios tanto brilhantes como mattes uma fórmula que eu adoro é assim não podíamos acabar de melhor forma e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado acho que já deu claramente para perceber que eu acho que o calendário deste ano está top estou altamente entusiasmada mais ainda do que o ano passado e eu acho que lá está há aqui alguns produtos obviamente que eu sei lá acho um bocado desnecessário mas nunca vai haver um calendário do advento acho eu que nos satisfaça a 100% no entanto eu acho que para o que se paga para o valor que ele traz e para a seleção e obviamente isto é super pessoal vocês têm os vossos gostos e vocês podem olhar para isto e pensar nada me interessa e é ok para mim isto é uma seleção top tem marcas que eu amo tem marcas que eu já queria experimentar tem marcas que não se vendem cá tem marcas luxury e produtos estrelas este calendário está mega aprovado por mim e eu sei que estamos em outubro mas eu calculo que este calendário deva escutar porque está top está melhor ainda do que no ano passado portanto se este vídeo vos deixou de algum modo com vontade de comprar o calendário vocês apressem-se porque ele vai escutar eu não sei se já está à venda nas lojas fisicamente eu encomendei online e acho que vocês também podem encomendar online o valor dele são de 113€ se não estou em erro e ele vale se não estou em erro e eu aqui lá está eu não quero dizer pacoradas mas eu acho que o valor dele é tipo 290 assim perto dos 300€ digam-me em baixo nos comentários o que é que acharam do calendário acham que está melhor do que o do ano passado isto interessa ou não vos interessa ficaram curiosos ou curiosas vão comprar ou não vão comprar espero que tenham gostado e digam-me tudo em baixo nos comentários não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo tchau tchau